E aí galera afiada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar dessa faca tramontina da linha Century É uma faca chefe de 8 polegadas Essa faca já me acompanha há mais ou menos um ano, como vocês podem ver Nesse um ano eu nunca afiei essa faca Ela, claro né, como vocês sabem eu não tenho poucas facas, eu tenho bastante faca em casa Mas eu, nessa faca eu resolvi fazer um teste, claro que eu não uso ela tanto né Mas eu resolvi fazer um teste de ver quanto tempo ia durar a fiação dela E agora chegou o momento de refazer essa fiação Como vocês podem ver, eu... Há um tempo atrás eu tentei reavivar ela no estrope, mas aí eu vi que ela tá cheia de dentes ali ó Vocês podem ver aqui ó Tem pequenos dentes no fio E então eu resolvi, bom, eu vou honrar essa faca né E vou fazer uma fiação completa nela e já vou fazer um review junto, falar um pouco dela Né, acho que ela merece isso Essa faca aqui é um custo-benefício incrível de se ter na cozinha Essa faca acho que custou 120 reais ou 114 reais, alguma coisa assim Uma faca muito barata, né Uma faca que ela é feita com aquele aço alemão É o 1.14.116 Que é um aço que deve ter aí nessa faca Os seus 57 de dureza Rockwell por aí Que eu considero decente pra esse tipo de faca, né Lembrando que ela não tem pretensão de ter grandes durezas Por serem escolas diferentes, né Os alemães eles acreditam numa... Que é mais fácil uma faca fácil de afiar Do que uma faca que o fio dure muito tempo É a filosofia deles E quem sou eu pra julgar, né Eu tenho essa faca aqui mais mole em casa Pra lidar com alimentos muito duros, né Por exemplo, uma moranga cabotiá Ou daqui a pouco vai trabalhar numa carne que tem osso Vai destrinchar um frango, alguma coisa assim Embora eu não uso muito faca-chefe Uso facas pra carne mesmo, específicas Mas às vezes a gente vai usar Às vezes até no churrasco, acaba usando, né Bota no serviço mesmo E pelo fato do aço ser mais mole A gente não fica tão preocupado com Com quebrar fio, fazer microdentes Esse tipo de coisa Como nas facas que tem durezas maiores, né Claro que a performance não é a mesma daquelas facas Mas a gente não pode desprezar a performance dessa faca Que é bem interessante Então, vamos falar da faca, né Uma faca clássica Da escola europeia, né O desenho de Sabatier Onde a gente tem a lâmina aqui Com essa barriga bem pronunciada, né A barriga dela vai da ponta até que assim, mais ou menos E depois aqui no final A gente tem um pedacinho Talvez até que assim Que assim De lâmina plana, né Um desenho Já Já tá provado Que é um desenho Muito interessante de lâmina, né Uma faca fácil de trabalhar A gente, em geral, a gente consegue Ela serve tanto pra quem gosta de trabalhar Assim, no movimento de De chopp, né De picar Como pra quem gosta de rolar a faca, né Usar Fazer esse movimento aqui Ela permite que a gente levante bastante a faca aqui Como vocês podem ver, pra trabalhar Então, uma faca que tem N qualidades, né O que que Tem esse bolster que vem até Na verdade, assim Bolster é aqui, né Essa parte de baixo Dependendo de onde se fala Do lugar do país Aqui no Rio Grande do Sul Se chama de gavião Né Tem E essa parte aqui Mais larga em cima A gente chama de bolster Ou Enfim, tem Alguns outros nomes, né Uma faca que é full tang Vocês podem ver que a espiga dela Vem até aqui o final Né Ou seja, é uma peça só de aço Aço forjado Né Isso aqui também funciona como guarda Pra gente não correr o risco De botar o dedo na lâmina Embora Né Eu entendo isso aqui como Mais atrapalha do que ajuda Né Eu prefiro facas que não tem isso aqui Porque ajuda na hora de afiar, né Isso aqui às vezes acaba pegando na pedra E eu acho Enfim, eu prefiro facas que não tenham isso aqui Mas ok Esse cabo aqui é um cabo de uma resina Um material resinoso, né Que é inerte Não é atacado por bactérias Pode ir na máquina de lavar Não vai inchar Não vai rachar Não vai acontecer nada desse tipo Então Um material bem próprio pra cabos Por ela ter essa peça enorme de metal aqui Essa espiga grossa Né Todos esses detalhes Vocês já imaginam que essa aqui não é uma faca muito leve Né O que também, de novo, tá Gente, não é defeito Eu sou um cara que sou mais chegado na linha japonesa Então quando eu pego esse tipo de faca europeia Eu acho elas pesadas Mas Pesado ou leve não quer dizer nada, tá É só uma característica da faca Tem gente que vai preferir a leve Tem gente que vai preferir a pesada E ninguém tá certo E ninguém tá errado Cada um com o seu gosto Cada um compra como gosta Né Então é uma lâmina de 8 polegadas Que pesa 248 gramas Então vocês veem que não é uma faca das 10 mais leves Em comparação com outras, tá Sempre tendo isso em mente Em comparação às outras facas que eu tenho Então aqui, largura de espinha Ó, a gente tem aqui perto do cabo 2.8, 2.7 Dependendo como fica o paquímetro No meio da lâmina Temos 2 milímetros E aqui na porção A 1 polegada da ponta Mais ou menos Temos 1.3 E aqui bem na ponta Temos Meio milímetro Deixa eu ver Acho que a gente chama mais na ponta É, mas é meio milímetro também Isso medindo por cima Agora vamos medir por baixo A 1 centímetro Da linha de fio Temos 0.8 Uma faca que não é grossa Como vocês podem ver Aqui mais para o meio 0.6 E aqui para a ponta 1 centímetro acima 0.6 Vamos ver agora 2 milímetros acima do fio 0.3 Peraí Peraí 0.3 E aqui na ponta Peraí que eu não quero ser Aqui Peraí que tá errado esse negócio 0.2 Aqui na ponta Então Uma faca que vocês veem Tem Uma Um desbaste em flat Tem uma espinha não tão fina E Tem um desbaste mais agressivo Aqui Então ela tem um bom corte Eu gosto do corte dessa faca Acho bem Bem interessante a performance dela Esse exemplar Particularmente Veio muito afiado Então gente Ah Finalizando O que eu acho que a Tramontina Poderia fazer melhor nessa faca Arredondar mais Esse canto aqui Da espinha da faca Né Essa Essa quina aqui Ela é um pouco agressiva Se a gente tá cortando muita coisa Se a gente vai passar muito tempo na cozinha Vai fazer um sopão Por exemplo No inverno Vai cortar muita coisa Isso aqui Cansa um pouco o dedo Pra quem usa o pinch grip Pra quem usa aqui O O grip normal Não vai fazer nada Mas pra quem usa aqui Como é o meu caso Dá uma incomodada no dedo Então isso aqui poderia ser mais arredondado Vou ver como é que a faca tá cortando Né Aqui com o meu papel já conhecido de lista telefone Vou ver aqui Tá cortando bem Como vocês Ó Mas Tem alguns lugares que ela dá uma Uma enganchadinha por causa Ó Por causa desses dentes que eu falei pra vocês Mas ela tá cortando muito bem ainda Né Mas essa faca aqui nunca foi posta Nas pedras Ela só Só fiz o estrope nela E mesmo assim ela tá Cortando como vocês estão vendo Né Cortando bem Então eu vou fazer uma afiação completa nela E depois eu volto pra mostrar Como é que ela ficou cortando Bom, então como eu falei Eu vou fazer a afiação dessa faca E como ela tem alguns mini dentes ali no fio Eu vou usar essa pedra aqui da Tramontina A princípio, né Que é a 400 De um lado é 400 Do outro lado ela é 1000 Pra fazer um desbaste mais agressivo E depois eu vou usar as outras pedras ali Que tão na água Que são as pedras da Carboruno De grão É... 4.000 e 8.000 Então gente Eu vou mostrar um pedaço do Do processo aqui pra vocês Não vou gravar tudo Porque senão fica muito longo Né O vídeo já tem um certo comprimento Né Mas eu vou fazer um primeiro desbaste da faca Na pedra 400 aqui Pra tirar realmente esse metal Que já tá todo micro fraturado Ali na Na borda do fio, né E vou Depois disso então Mostrando um pedacinho de cada pedra ali Vendo Como é que vai ficando o fio depois delas E aí a gente Depois eu mostro como é que ficou o resultado final Essa é a primeira vez Depois de quase um ano Que eu tô afirando essa faca Primeira vez que ela encosta numa pedra Depois de ter saído da fábrica Bom galera Então na pedra 400 Eu já consegui uma rebarba dos dois lados Então agora eu já vou Passar pra pedra 1000 Né E agora que eu já Já teve o desbaste Então eu já vou usar Tanto da pedra 1000 Como em diante Só Buscando, né O acabamento desse fio Então O jeito de passar aqui Já muda um pouco, né Eu tô Realmente buscando Já começar A manter a geometria Que eu criei na pedra 400 Porém Já começar A dar um acabamento Né No padrão de riscamento Do fio Com essas outras pedras Que eu vou usar de agora em diante Então eu já uso menos pressão Aqui Já tô Mais realmente Educando Um primeiro estágio De acabamento Bom Então agora que eu já removi a rebarba Que eu não tenho mais rebarba De nenhum dos lados da faca Eu vou Fazer um Um processo de estrope Aqui Só pra Completar realmente O processo, né Que é quase um carinho Aqui que eu tô fazendo Com a faca na pedra Sem pressão Nenhuma Pra realmente Fazer um Um alinhamento Desse fio, né Gente Então Eu já mostrei isso aqui Em outros vídeos Mas eu tô fazendo isso aqui Pra mostrar Como é que fica O acabamento De um fio A Feito Até a pedra mil Aqui da Da Tramontina, né Pra buscar E mostrar Como é que fica O O conjunto Pra você Buscando, né Mostrar Como é que fica Vou secar a faca Aqui Buscando mostrar Como é que fica, né O O O fio Com materiais Assim Mais Não caros, né Digamos assim Ah Então eu tenho aqui O papel de Pão fiscal Que vocês já conhecem E esse é o fio Feito na pedra mil Da faca Como vocês podem ver Tá bem cortante, né A A faca Não tem dificuldade De cortar o papel O papel é muito fininho Então a faca Tava com dificuldade De pegar ele Então é isso, gente Agora eu vou passar Para as pedras mais Mais De gramatura Mais alta E volto A mostrar pra vocês Bom, então Aqui eu já estou Terminando Na Na pedra Carburum 4.000 Né Agora mais Realmente é o processo De acabamento Onde eu começo A já Trabalhar com a faca Assim Em passadas Mais Numa passada Só, né E não em seções Para Tentar buscar Um acabamento Mais Consistente Né De fio Ultimamente Tenho preferido Fazer assim Forço menos Meu pulso Virando a pedra Do que virando Assim Muito ângulo E agora Eu realmente Vou Fazer de novo Esse processo Aqui de estrape Que nada mais É do que um Alinhamento Do fio Né E um Polimento final Aqui na pedra 4.000 Vou lavar Essa faca Vou secar Vou mostrar Para vocês Como é Que é O fio Aqui Saindo Da Pedra 4.000 Vou secar Aqui Um pedaço De papel Toalha Toalha Que o meu O meu Pano Já está Meio Úmido E vamos Ver se Melhorou Alguma coisa Nesse fio Aqui na 4.000 Vocês Vocês Podem ver Que ele Já tem Uma Uma Agressividade Maior E uma Suavidade Maior No corte Não sei se a câmera Pega Mas eu Definitivamente Sinto isso Na minha mão E é um fio Que está Muito Agressivo Até vou Botar aqui Perto do microfone O fio Já está Querendo agarrar A impressão Digital Da gente O fio Já está Bem agressivo Da faca Passar Para 8.000 Agora Depois eu Volto Bom Então agora Eu vou Passar Para a pedra 8.000 Deixa eu Dar uma Secadinha Na faca Aqui Esse aqui É o acabamento De fio Que a pedra 4.000 Dá Então Agora eu Vou Passar Para o Para 8.000 E Quando eu Estiver Finalizando Eu Retorno Para Para Mostrar Com o Resultado Bom Pessoal Então Eu terminei Aqui A faca Na pedra 8.000 Esse aqui É o acabamento Que tem No fio De vez em quando A minha A câmera resolve Ela não Quer nem Saber Entendeu E que ela Não vai Focar Esse é o acabamento Que tem no fio Na pedra 8.000 Já fica um acabamento Bem espelhado Ó Vocês estão vendo Um acabamento Bem Bem refinado Que já dá Aqui um corte Bem Ó Bem Suave No saco Deixa eu ver Que ela já não Ó Ela pega o papel Até pela frente Ó Agora ela já atingiu Um nível De De suavidade No corte Ó E a gente Percebe Fazendo assim Não tem nenhum dente No fio Então todos os dentes Foram removidos Eu Vou passar Essa faca Agora Nos Nos Strops Pra ver Se a gente Ganha Mais Alguma Algum Melhoramento Aí Como vocês podem ver O fio Ficou bem Refinado Bem Bem Polito Bom Então tá Pessoal Eu já passei A faca Nos Strops Aqui No Strop Na verdade De De Diamante De Um Micro Né Do Lá Do Euclides Que eu já mostrei No outro Vídeo E Teve um Resultado Bem Legal A câmera Não Mostra É Difícil Achar Aqui Nesse Angulo Dá Bem Polido O fio Da Faca Tem um Polimento Legal No fio Da Faca Aqui Dá pra Ver Um Polimento Bem Uniforme Bem Bacana E E a Faca Realmente Né Se pegar Aqui O Nosso Papel De Teste Oficial Agora Ó Ó Não Toma O menor Conhecimento Do papel De Lista Telefônica Dá pra Pegar Ele dobrado Assim Ela corta Não rasga Nada Ela quase Depila O papel Se pegar Ele Direito Esquerda Ela depila Então Como Vocês Podem Ver Essa Aqui É Uma Faca De Baixo Custo Né Que Ó O Fio Ali Que Pode Ter Um Resultado Excelente Né De Afiação Tem Um Potencial Grande Isso Que Eu Nem Mexi Na Geometria Do Fio Eu Bem Dizer Só Só Tirei Os Dentes E Fiz Uma Enfim Refiz O Próprio Fio Que Ela Tinha Não Fiz Nenhuma Outra Alteração Significativa Né Então Como Vocês Vem É Uma Faca Que Ao Meu Ver Tem Um Custo Benefício Imbatível Né Eu Tava Usando Essa Faca Aqui Há Bastante Tempo Já Acho Que Quase Um Ano E Só Agora Foi Preciso Eu Afiar Ela Então Eu Resolvi Fazer Uma Afiação Bem Top Assim Pra Que É O Que Eu Acho Que Ela Merece Né Então Ela Ficou Assim Nossa Mordendo Impressionante A gente Vai Passando O Dedo Assim Ela Vem Agarrando A Gente Sente Que Ela Vem Agarrando Cada Voltinha Da Impressão Digital Impressionante Tá Não Vou Me Depilar O Braço Aqui Porque Minha Mulher Fica Puta Da Cara Quando Eu Faço Isso Mas Enfim Galera Eu Acho Que Essa Faca Aqui Pelo Que Ela Custa Pelo Que Ela Entrega Ninguém Tem Desculpa Pra Ter Pra Ter Faca Vagabunda Faca Que Não Corte Em Casa Né Então Esse É O Meu Review É O Mais Positivo Possível Dessa Faca E Era Isso Galera Desculpe Eu Encerro Por Aqui E Reforço Que É Uma Faca Sensacional No Meu Entendimento Agradeço Quem quiser Deixar O Seu Like A Sua Curtida O Seu Compartilhamento O Seu Comentário Eu Estou Disponível Pra Responder Um Grande Abraço